Não come, hein? Tudo bem? Ó, não come. Não come até eu voltar. Fala! Pessoal, tudo legal? Au au! Galera, estamos aqui no canal deles, Mundo do Pimp e... Piclis! Como vocês podem ver, o Pimp acabou de passear. Ele está se recuperando muito bem da cirurgia, já está podendo passear, já está podendo fazer várias coisas. Então, agora que ele está liberado, nós decidimos... Nós decidimos não, vocês já devem estar morrendo de saudade deles. A gente veio fazer um vídeo com os dois, que o Pimp já pode gravar. Vamos sair, Pimpão, Pimpão, cara! Olha a cara dele! Olha aqui, ó, 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 ó... Oi, Piclis! Hoje vai ser um desafio que está bombando. Bombou muito no Instagram, em vários lugares assim, em várias redes sociais, que é quem é o mais obediente? É o desafio da obediência. Nossa! Quem que você acha que vai ganhar? Acho que sou eu. Por quê? É mais fácil a gente obedecer eles do que eles obedecerem a gente. Ah, quero ver eles obedecerem alguma coisa. Então, coloca já aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar. Eu acho que o Pimp, porque o Pimp é mais adulto e etc. E funciona da seguinte forma. A gente vai deixar uma coisa para eles comerem na frente deles. O tripé vai ficar gravando. E como eles obedecem mais o Rui, quem vai fazer esse desafio é o Rui. Então, a gente vai deixar, por exemplo, assim, ó... Primeiro a gente vai fazer com ração. Vamos deixar uma ração aqui, ó... Tipo, em frente a eles. Já quer pegar antes de ter. Antes de ter. E vamos falar assim. Não come. Não come. Não come até eu voltar. Vai sair, vai deixar o tripé gravando e vamos ver se eles comeram ou não. Que ousadia. Eles gostam muito da ração. Então, a gente vai começar com a ração. Mas depois a gente vai fazer um teste de... Como é que fala? Um teste muito de... Extremo. Extremo. Vamos aumentando o grau de guloseimas. Que é o cookie canino deles, que eles amam. E eu acho muito difícil eles respeitarem a gente no cookie canino. Olha pra minha cara aqui, ó... De quem vai obedecer alguma coisa. Valeu pra vocês. Vamos ver quem vai obedecer. Com quem você acha que a gente deve começar? Com o Pimp. Com o Pimp. Com o Pimp. Vamos começar com o Pimp. Nossa chance de obediência é o Pimp. Então, vamos lá. Eu vou ficar com o Piclis no quarto. Vamos colocar o tripé. E é isso, ó... O Rui vai deixar na frente. Vai falar, não come, não come. Vai sair e vai voltar pra ver se ele comeu ou não. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Galera, vamos fazer o primeiro teste. Vou pegar aqui o pote do Pimp. Esse aqui, ó... É o pote do Pimp. O primeiro teste, ó... Peguei a ração. Vou mostrar aqui. Vamos ver. Ó. Aqui, Pimpão. Não come, hein? Tudo bem? Ó. Não come. Não come até eu voltar. Ele saiu. E aí, será que ele comeu? A gente vai ter que ver no vídeo. É, galera. Vamos ver aqui. Vou pegar a câmera. Vou levar lá. O Pimp saiu da sala, hein? Ih, gente. Olha lá. O Pimp respeitou o comando do pai dessa primeira... Nesse primeiro alimento, né? Nesse primeiro ingrediente. Tudo bem que foi uma raçãozinha que ele come todo dia. Então, vamos agora fazer o mesmo teste com o picles, com a ração que ele come todo dia. Vamos ver se ele vai respeitar e não comer. Até eu voltar. Olha aqui, galera. O que temos agora é aqui, ó... O potinho do picles com ração do picles. Calma, cara. Picles. Brincadeira é o seguinte. Eu vou botar o potinho aqui. Calma, cara. Vou falar, não come. Você não pode comer. Ô, cara, olha pra mim. Ei, olha pra mim. Você não pode comer até eu voltar, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar. Eu acho que vai ser difícil, hein? Olha só. Não come até eu voltar. Vamos ver se ele respeitou. Vamos lá. Ai, gente. Como eu já esperava. E olha só. Olha quanto sobrou. Nem um grãozinho. Guarda ali na câmera. Nem um grãozinho. Mas você colocou? Não, é lógico que eu coloquei, poxa. Sabe o que eu acho? Quando a gente for fazer agora o extremo, você tem que ser mais enfático. Não come. Não come. Não come. Ele nem pra mim olhava. Eu só olhava pro pote. Olha só. É assim, ó. O Pimp, então, até agora está vencendo como mais obediente, certo? Ele está vencendo. Só que vamos fazer esse segundo teste. Seja bem enfático com eles. Não. Não. Daquele jeito que você faz. E vamos ver. Eu acho que vai ser muito difícil. Você acha que algum deles vai obedecer? Cara, eu acho que o Pimp, talvez, tem uma chance. O Pimp, ele não vai conseguir nem botar no chão, biscoito. Eu também acho. Eu também acho. Mas pode surpreender. Vai colocando aí o que vocês acham e vamos pro segundo teste. Vamos lá, vamos lá. Gente, fizemos com a ração. Já não foi fácil. E agora a gente vai evoluir pro biscoitinho. Gente, esses biscoitinhos, eles gostam tanto que um dia eu até provei pra ver se era gostoso. Eles adoram biscoitos, gente. Eles são fissurados nesse biscoitinho. Vamos ver se todo treinamento que eu dei pro Pimp vai servir pra alguma coisa. Calma, cara. Calma, calma. Vamos lá. Olha só. Olha só. Senta, senta, senta. Isso. Não, não, não. Não pega. Não, não, não. Pimp. Não, não, não pode. Não, não. Pimp. Não, não. Ó, cara. Não é não. Olha só. Não. 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 Não pode. Não. Não pode. Ó, comigo. Ó, safado. Já ia falar comigo aqui, ele tava respeitando e queria ver quando eu saísse. E aí, senta, 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 senta. Isso. Vai aqui. Não, 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 não. Não pode. Não pode. Não pode. Vamos ver. Vamos ver quando eu voltar se ele comeu ou não. Vamos lá, já deixei um tempinho aqui. Vamos ver se o Pimpão resistiu. Cadê o biscoito, Pimp? Aí? Ó, cara. Cadê o biscoito, cara? Cadê? É, gente. Olha o que eu tinha colocado. Eu botei aqui no chão. E já era, né? Já era. Pimp, o que você fez com o biscoito? Ó, quando eu coloquei e falei não, enquanto eu estava aqui, ele tava respeitando. Tava respeitando? Tava respeitando o comando do não. Então? Mas quando eu acho que é assim que eu virei a cara, ele comeu. Eu acho, gente. Ai, tá caindo. Eu acho, gente, que vai ser muito difícil com o Picles, porque eu estava segurando o Picles e ele já estava se debatendo só de ouvir o barulho do pacote. Eu nem sei pra onde ele foi agora. Alguma besteira ele foi fazer. Mas ele respeitou o não até você sair. Muito bonito. Muito bonito. Então, vem cá. Vai ganhar o biscoito. Vai ganhar o biscoito por ter demorado pra comer o biscoito. Olha só pra que o Picles não ouviu pra vir pegar. Aqui, cara. Eeeeee. Ele adora, gente. Ele vai roubar o biscoito no sofá. Não vai, não. Então agora vamos fazer com o Picles? Vamos, vamos. Vamos lá. Cara, vai ser impossível. Galera, estou agora aqui com esse cara que tem um bocão. Gente, estou vendo o teu estômago, Picles. Ai, que bocão. E eu acho que ele, gente, eu ainda estou treinando ele, ensinando várias coisas pra ele. O comando do não. Ainda não consegui ensinar 100% pra ele. Dá pra ver, né? E aí vamos tentar, né? Vamos ver. Vamos primeiro fazer aquele teste comigo aqui. Se ele vai respeitar o comando do não com o biscoitinho no chão. Olha só o barulhinho, olha só o barulhinho e ele já vem correndo. Só o barulhinho e ele já vem correndo, né, pai? Pera aí. Vamos lá. Pera. Pera. Vamos lá. Senta. Isso, ó. Senta, ele já aprendeu. Dá patinha. Calma. Senta. Dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Ainda não está não. Vai lá. Ó, cara. Deixa o pai fazer bonito na câmera. Vem cá. Vem, 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 vem. Ó, ó. Senta. Senta. Fica. 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 Não. Não. É impossível, gente. É impossível, gente. Cara, deixa eu tentar. Calma aí. Vamos pegar mais um. Vamos tentar só mais um. Vamos pegar mais meio. Porque ele é menorzinho. Vou pegar só mais meio. Calma aí. Calma aí. Ó, cara. Ei. Calma, cara. Nem abriu o pacote ainda, cara. Dá beijo aqui. Pera aí. Dá um beijo. Dá um beijo. Hum. Que gostoso. Vamos tentar. Calma, cara. Ei, cara. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem pegar o biscoito. Vamos lá. Tem aqui, ó. Mais um pedaço bem pequenininho. Vamos lá. Vamos tentar alguma coisa. Calma. Ô, cara. Mas é que você tem nada pra galera, cara. Vem cá. Vem, 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 vem. Olha lá. Senta. Isso. Isso. Fica. 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 Não. Quase. Quase. Senta, senta. Isso. Vou tentar confundir ele. Calma aí. Vai. Ih, 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 ih. Ih, aqui, ó. Ih, aqui, aqui, aqui. Ih, aqui, aqui, aqui. Ih, aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Ih, aqui, aqui. Não dá, gente. Impossível. Olha, galera. Com o pico ele já é impossível fazer o desab... O que é que é o pimp? Pode abrir o pimp. Tentei algumas técnicas. Tentei enrolar ele. Não deu certo. Cara, não deu nem pra pôr o biscoito. Do chão. Ele já pegado. Tentei enrolar ele. Gente. Ele é muito sagaz também, cara. É muito rápido. Ele já tá de olho ali em cima. É. Então, olha só. Ponto duplo pro pimp. Que não comeu a ração. E esperou pra comer o biscoito. Tudo bem. Ele não... Quando você foi embora, ele comeu. Ele tá tirando boas. Ele foi o que mais respeitou. Certo? Agora, gente. Eu quero saber se o cãozinho de vocês, gato ou tartaruga, peixe, qualquer peixe que vocês tenham, guaximinho, sei lá, né? Ok. Se eles... Se esses bichinhos... Respeitam, né? Respeitam se você botar alguma coisa e falar... Não come. Então, faz o desafio da obediência aí. Obviamente, só com o seu cãozinho que você já conhece. Confia. Não vai riscar fazer com o outro. E diz aí pra gente se ele passou no teste da obediência ou não. O pimp meio que passou e o pimp não passou. O pimp passou de recuperação. O pimp foi reprovado de cara. De cara. Olha, já estão fuçando tudo. Estão procurando biscoito onde não existe. E logo, logo, a gente volta mais com vídeos deles, gente. E galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal.